Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos para o nosso vídeo de hoje de imóveis para sala de estar no Magazine Luiza. Eu espero que goste. Se gostar, deixe seu like e inscreva-se no meu canal. Obrigada pessoal e vamos para as ofertas. Começando por essa hack da Amadeza Dubai para TV de até 65 polegadas com pés rústico preto estava R$ 569,99 e agora está saindo por R$ 299,99 ou R$ 5 de R$ 60 sem juros. E agora gente, vamos para as próximas ofertas. Amadeza Dubai Amadeza Dubai Amadeza Dubai Amadeza Dubai Amadeza Dubai Amadeza Dubai E antes de ir mostrar os próximos produtos, pessoal, deixa aquele like que assim eu vou entender que está gostando do meu conteúdo. E inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, que assim você não pede nenhum vídeo novo que eu postar no meu canal. Obrigada e vamos para as próximas ofertas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E se gosta de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo, não perca tempo, inscreva-se no meu canal, que aqui eu sempre compartilho, pesquisa de preços, muitas variedades. Muito obrigada, gente! E vamos para as próximas ofertas. E vamos para as próximas ofertas. E vamos para as próximas ofertas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.